Dois erros que muitos jogadores de Wild Rift cometem com menos de 15 segundos de jogo. O primeiro erro é sair da base com a habilidade upada. É quase automático, quando começa o jogo, você compra o primeiro item e upa a habilidade do seu campeão. E isso acaba sendo um erro, porque se seu time for invadido e você tiver que ajudar, a habilidade que você upou talvez não seja a melhor. Ou até mesmo você precisaria da translocação arcana do Ezreal pra poder fugir, por exemplo, mas acabou upando o disparo místico. Então deixa pra upar a habilidade quando você estiver na rota ou quando não tiver mais perigo de vocês serem invadidos. E também não upar a habilidade no começo do jogo te ajuda no segundo erro, que é não marcar as entradas da selva. Quantas vezes você fez ou viu alguém fazendo isso? Começa o jogo, a pessoa vai direto pra debaixo da torre dela e fica lá paradinha esperando as tropas chegarem. O problema é que o time adversário pode ter entrado na sua selva pra roubar os campos, matar o jungler, ou só colocar a visão mesmo enquanto você tá paradinho olhando pra sua bela torre. Tá certo que no low-air é mais difícil de acontecer essas invasões, eu sei disso. Geralmente todo mundo vai pra debaixo da torre também, mas no futuro essas invasões ficam mais constantes, então você já pode começar a se preparar pra isso desde já, né? O ideal é você marcar uma dessas entradas dependendo da rota que você estiver jogando.